Olá pessoal, eu sou Marcelo Santos. Hoje, trago uma ferramenta de inteligência artificial gratuita, sem limitações, para você criar vídeos 360 de maneira simples, digitando texto. Então, se este vídeo estiver de alguma maneira ajudando você, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Bom, então, chega de enrolação, vamos ao vídeo. Galera, como o assunto principal do vídeo de hoje é a criação de vídeos utilizando inteligência artificial, eu quero dar uma passadinha rápida nessa ferramenta aqui, nesse conteúdo principal do vídeo. Vou mostrar essa ferramenta para vocês, galera. Eu achei uma ferramenta bem promissora, e essa ferramenta aqui ainda está em desenvolvimento, e ela já está trazendo aqui uns resultados de vídeos com inteligência artificial bem interessantes, como vocês podem ver aqui. Então, assim, galera, eu vou deixar o link na descrição para quem quiser dar uma conferida depois, tá? Para vocês estarem clicando aqui em HeadPaper, vai estar abrindo a página aqui com mais informações sobre a ferramenta. Dá para a gente estar traduzindo. Caduz aqui, ó, leio o artigo. Aí, se vocês quiserem, galera, dê uma conferida aqui depois. Então, agora vamos para o conteúdo principal do nosso vídeo. Bom, galera, continuando o nosso vídeo, então, hoje eu quero mostrar para vocês, galera, essa ferramenta aqui, eu achei ela bem interessante para a criação de vídeos 360. Vocês podem estar criando vídeos de vocês aqui de maneira gratuita. Eu vou mostrar para vocês como é que a ferramenta funciona, né? E o link da ferramenta vai estar na descrição do vídeo para vocês. Basta clicar no link aí na descrição. Vocês vão cair nessa página aqui que está aparecendo agora para vocês. E vocês vão clicar aqui, galera, nesse botão. Clica aqui. E vocês vão cair nessa página aqui. Aqui a imagem está parada, mas basta selecionar aqui. Basta estar colocando o ponto nessa caixa aqui, galera. Vai estar criando aqui o vídeo da maneira que a gente quer, né? Então, eu vou estar utilizando aqui o tradutor. Colocar aqui, criar um rio, por exemplo. Copia aqui. Ah, galera, ele vai aparecer isso aqui para vocês. Fiquem aqui em Get Start. Vai ficar com essa grade aqui, tá, galera? Vocês tirem essa grade. Selecionem essa opção aqui. Prontinho, voltou para cá. Aqui, galera, também tem a opção aqui para criar. Aqui está em Digital Fighting, né? Mas tem várias opções aqui, galera. Vocês podem estar testando depois, ó. Tem muitas opções. Então, a questão é estar testando cada uma delas, né? Vai ver como é que fica melhor aí o vídeo de vocês. Então, assim, vamos colar aqui. Pronto. Eu vou colocar uma palavra só, que é apenas um exemplo aqui para o vídeo, né, galera? Vai estar adicionando aqui nessa caixinha. Pronto. Mais elaborado. Vamos clicar aqui em Generate. Adicionar aqui. Rodando. Agora aqui, galera, é só aguardar. A barrinha aqui, né? Vai chegar no fim aqui. A imagem vai estar pronta aí para o nosso vídeo. Dá um corte aqui, galera. Assim que terminar aqui, eu já volto. Bom, galera, voltando aí com o nosso vídeo já realizado aqui dentro da ferramenta de inteligência artificial. Como vocês podem ver aqui, ó, fica uma imagem bem legal aí no vídeo, né? E aqui é uma questão de estar testando, né? As possibilidades da ferramenta. Eu pedi para ela criar aqui um rio, né? Trouxe aqui um rio, ó. Podem ver aqui, ó. Aqui dá para girar 360, né? É bem legal, galera. Vocês podem ver. É uma questão de criatividade, né? Podem estar pedindo para criar um prompt mais elaborado depois, né? Fazer testes. Então, aqui é mais uma possibilidade que a gente está utilizando nossos vídeos aqui, tanto do YouTube quanto para as redes sociais, para utilizar em nossos projetos no geral, né, galera? E o melhor de tudo é de maneira gratuita. Para estar utilizando esse vídeo aqui, galera, vocês não vão clicar aqui no botão de download, tá? Vocês vão gravar a tela aqui, galera. Aí vem a tela. Aí, galera, para estar tirando essa caixinha aqui do prompt de baixo aqui, mais essas ferramentas aqui da lateral, a gente para cá aqui nessa opção, ó. Homem aqui da lateral e se some aqui de baixo também, ó. E agora aqui é só a gente fazer a gravação da tela aqui da parte que a gente quer, né, galera? E aqui, galera, é um pedaço do vídeo, depois de eu ter gravado a tela, que eu peguei aqui para mostrar para vocês como é que fica o resultado, para vocês verem como fica um resultado bem interessante. Comenta aqui embaixo se você já utiliza alguma ferramenta de inteligência artificial para a criação de vídeos e qual a ferramenta que você está utilizando. Então, aí, a gente pode estar utilizando o OBS para gravar a tela ou qualquer outra ferramenta de gravação de tela que vocês quiserem. O vídeo de hoje era isso aí. Se esse vídeo, de alguma forma, estiver ajudando você, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.